Gando Otker, do Estúdio Soratos, vamos ao pulo de partida, o terceiro páreo do programa Premier Old Pretender, vamos ao pulo, atenção, oi, dada a partida para o terceiro páreo do programa, linha 1 avança Nova Zelândia, tenta e toma a primeira, avança aberto Azipivel, Azipivel lá por fora tomou a segunda e toma a ponta Azipivel, sacou um corpo inteiro High People em segundo Nova Zelândia pelos paus, em terceiro e em quarto lá por fora, Alcatito, vão se aproximando da reta final na ponta Azipivel, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Azipivel tem a ponta um corpo inteiro, Nova Zelândia se apresenta por fora, passou para a segunda na ponta Azipivel, Nova Zelândia tenta avançar por fora em frente às tribunas gerais, Azipivel, W Xavier deu uma sacadinha por debaixo do braço, ele mantém um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Nova Zelândia em segundo, High People aparece em terceiro cá por fora, Nanda do Iguaçu em quarto, Alcatito em quinto, cruzaram a seta dos 100 do vencedor na ponta Azipivel, Grandalhão, mantém três, quatro e cinco, Nova Zelândia na dupla, Azipivel Nova Zelândia, cruzam a faixa final, Azipivel, Nova Zelândia, High People, Nanda do Iguaçu, Alcatito até Otiker, foi este o resultado do terceiro páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea.